O clube de vantagens Cali Jó é um clube onde nós vamos ter vários parceiros dando desconto para quem for sócio-torcedor. Aqui está o novo cartão do Sou Guerreiro Cali Jó. Depois vocês olham com mais detalhes. A entrada exclusiva no estádio e essa é uma grande novidade para atrair mais do que nunca. É acesso a todos os benefícios do programa Movimento por um Futebol Melhor. E é o primeiro clube do interior de Minas a participar desse programa que reúne mais de 600 produtos, grandes empresas do Brasil inteiro. Tivemos uma reunião com a Ambev confirmando isso. Então assinamos o contrato para que o sócio-torcedor tenha aqueles descontos especiais nas parcerias que esse projeto, para o movimento melhor, para o futebol melhor, ele faz acontecer. É um negócio tão bom que você ser sócio-torcedor no final das contas, se você souber usar o cartão direitinho, vai te dar lucro. Então, quer dizer, é fazer um bom negócio, ajuda o Tupi e além de ajudar o Tupi, vocês, quem for sócio-torcedor, pode ter até lucro com o nosso cartão. Certo? E o site vai estar disponível hoje no final da tarde, é o souguerreirocalijó.com.br. Certo? E tem um outro detalhe também, né, Clóvis? Nós vamos facilitar a forma de pagamento com relação ao clube. Vocês podem ou fazer pelo PagSeguro em três vezes o montante total, ou pagar mensalmente através de boleto. Depois a gente entra em detalhe, tá? Mas é só para facilitar o máximo possível. E ao pagar as doze parcelas, o sócio-torcedor, o souguerreirocalijó, ganha uma camisa exclusiva personalizada, com o nome que a pessoa definir. Então, pagando as doze parcelas, seja à vista ou ao final do projeto, você ganha uma camisa personalizada. Isso apenas R$ 40,00 por mês. Está oferecendo até oferta, né, de varejo, né? E é apenas R$ 40,00 por mês se você conseguir recolher os benefícios, principalmente que vocês vão ter. Ingresso, o Movimento Futebol Melhor, a Rede Vantagem, o Merimil, que é um que já vai participar dando desconto. E tem outros que nós já estamos entrando em contato, que vai só acrescentando a esse souguerreirocalijó. Frequentar o clube também, que é esse clube grande e centenário. O Guerreiro de Ouro, que nós estamos fazendo, é aquela camisa que as pessoas vão poder comprar do Tupi. O Tupi, na estreia do Mineiro contra o Minas, aqui, vai julgar com essa camisa, a idêntica que as pessoas comprarem. Vão ter o nome na camisa, o equipe vai julgar com o nome de vocês, de quem comprar na camisa. E nós baixamos o preço para R$ 199,00. E pode ser parcelado em três vezes, direto no site também. A gente tem que ter, no mínimo, isso é um compromisso, tem que ser nosso. A gente tem que ter essa parceria, esse comprometimento nosso, que estamos fazendo esse trabalho com a torcida. De pelo menos 250 a 300 guerreiros de ouro nesse momento. Então, nós já estamos lançando com antecedência. Também, ao final da tarde, ele já vai estar no ar para poder ser os primeiros a comprarem. Então, o nome na camisa, camisa oficial da estreia do Campeonato Menino e Juiz de Fora. E o ingresso para o jogo do Tupi em Minas. Então, é tudo isso agregado por apenas R$ 199,00. O jogo da estreia, tá? Aqui é o layout do site, que vocês vão ver no ar hoje ainda. E tem essa novidade, que é o Amigos do Tupi. O projeto Amigos do Tupi, juntos pelo Carijó. O que é esse projeto? Empresas terão a oportunidade de associar seu nome e investir na marca Tupi por apenas R$ 2.500,00 por mês. Finalmente, a gente fez um produto, um projeto que a gente permite, a gente elimina aquele papo que Ah, não dá, Tupi da forma da realidade, o valor é muito alto, agora acabou. A gente tem uma série de propriedades, uma série de vantagens, inclusive placa e campo de jogo para as 20 primeiras empresas que toparem, que investirem nessa marca que é uma das mais poderosas da região. Isso aí, tecnicamente falando, ninguém precisa ajudar o Tupi. Não é ajudar, só se você não ajuda, mas empresa, ela associa o seu nome a uma marca centenária, que é uma das mais conhecidas, mais respeitadas da região e é conhecida no Brasil inteiro. Então, não é troca de favor, é investimento. A gente quer investimento. Só entra na camisa do Tupi quem for investir no Tupi. Nós não estamos trocando favor, certo? Agora, também não precisamos do retorno da torcida e do pessoal, porque não tem condição. Eu lembro direitinho, a gente estava aqui em 2011, 2012, fizemos um projeto, 300 guerreiros de ouro, teve 181 guerreiros de ouro, fizemos um negócio bem feito, mas a sociedade não respondeu. Tanto pediram projetos, nós oferecemos, tinha marketing, mas não responde. Isso é relativamente bem frustrante, sabe? Mas a gente sabe que o momento é diferente. A gente sabe que a gente aprendeu com os erros, ouvimos muitas pessoas e é a hora da gente virar esse jogo. Então, por isso que a gente conta com todo mundo. O projeto TV Carijó, até aqui com a Érica, com o pessoal gravando, ele só vai se viabilizar se a gente realmente conseguir os patrocínios esperados. A TV Carijó vai ser um espaço aberto para cobrir jogo, para cobrir a semana do Tupi. E, além de, ainda por cima, ela dá muita visibilidade para os patrocinadores e para a torcida também. Tomara que a gente consiga viabilizar a TV Carijó. Outra iniciativa é o Tupi Shop, que vai ser uma loja virtual, com produtos licenciados dentro do site Sou Guerreiro Carijó, que, antes do Campeonato Mineiro, ele vai ser repaginado e vai vir como um portal centralizando as informações do Tupi. E a Musa Carijó? Nós vamos lançar uma campanha no Facebook a partir de amanhã, para descobrir, a gente vai definir o que nós vamos descobrir, isso é a altura dela, né, vou com a altura, e para que a gente consiga estimular a participação, que ela realmente seja a Musa e atraia torcedores e... Oi? E vai premiar quem vai acertar com a camisa Guerreiro de Ovo. Certo? Oi? Não, é... Não, mas vamos lançar isso desde já, para que ela possa representar muito bem a nossa camisa do Tupi nos eventos e no Globo Sport, né, na Musa do Mineiro, e entrar para ganhar. Nós vamos ter que votar, vamos fazer campanhas para ela votar e entrar para ganhar. Aliás, a gente tem que entrar sempre para ganhar. Resumindo, é isso. Sou Guerreiro Carijó, Guerreiro de Ouro, Amigos do Tupi, TV Carijó, Tupi Shop e Musa Carijó. Então, reunindo essas... É claro que a gente tem muitas outras ideias, mas a gente tem que focar. O foco é você saber dizer não a um monte de coisas que são boas. Então, a gente acredita que esse conjunto de ações, para dar esse start, nesse início de mandato da Miriam, vai ser fundamental para que a gente vire essa página do Tupi de uma maneira bonita. O Auro já veio até aqui, pavimentou o caminho e agora é a gente trilhar e saber caminhar da melhor maneira possível para fazer honrar essa camisa que é tão... esse escudo que é tão espetacular para todos nós. Contamos com vocês e qualquer dúvida que você tiver, quem quiser, só dá um e-mail para a Érica ali, que eu mando essa apresentação para vocês.